Imagina só essa história. Uma mulher lá do Rio de Janeiro chamada Maria Eliana Conceição tinha muitas posses. Segundo a polícia, ela tinha na conta bancária um milhão de reais e mais 405 mil reais na poupança. Além disso, 12 imóveis de alto valor lá no Rio de Janeiro. Essa mulher era sozinha, não tinha nenhum herdeiro. Quando morreu, ela deixou um testamento no valor de 500 mil reais, sabe para quem? Para o cachorro dela. Ok, no meio de toda essa história, uma outra mulher chamada Sônia Alves que mora em um assentamento em Corumbá, aqui em Goiás, recebeu uma proposta de se passar por essa mulher lá do Rio de Janeiro que morreu. Ela aceitou, ela falsificou todos os documentos e o próximo passo era ir a uma agência bancária para colocar as mãos em todo esse dinheiro. No banco, ela procurou pelo nome do rapaz que o contato dela tinha dado. O que ele ia fazer? Tentar cadastrar uma senha de biometria, biométrica, para a falsa Maria Eliana Conceição. Essa já havia morrido no Rio de Janeiro, que era a milionária. O que que aconteceu? A gerente, quando foi testar as digitais da Sônia Alves dos Santos, a falsa Maria Eliana Conceição, quando ela pôs o dedo para cadastrar as digitais, foi descoberta a fraude. Se não, o golpe seria perfeito. A Sônia Alves dos Santos, com a RG de Goiás, com o nome dela, mas com a foto da Sônia. E aqui ela ainda tinha dois cartões do banco Santander. Ela estava bem preparada. Eu acredito que é uma quadrilha muito grande e que esse golpe seria um golpe milionário. Doutor, e a Sônia, ela foi convencida por essa quadrilha, na verdade ela iria ganhar um valor bem menor para poder aplicar esse golpe. Ela foi convencida, na verdade ela era uma laranja. A proposta para ela é que ela iria dar mil reais para ela. E o pior, com essa história toda, ela foi indiciada por falsidade ideológica, que é do artigo 299 do Código Penal. Também tentativa de estelionato contra a falecida e contra o Banco Santander. E também por formação de quadrilha, que é o crime antigo, hoje chama-se associação criminosa. E o crime antigo, hoje chama-se associação criminosa, que é o crime antigo, 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 que